Não, 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 DJ Mike Diretamente é Diz no castelo com dignidade Muita humildade Longe de falsidade Só paz e prosperidade Lembro eu correndo pé descalço na quebrada Veneno sem comer nada, o flow corre na V Desde menor sonhando com as carenadas Gomes a edificada sem ir pra cadê Vi uns amigos se ir nessa caminhada Deixar a coroa em casa sozinha nascer Vim pra cantar, eu vou instruir na levada Toda essa molecada, o crime não compensa Para e pensa, vê se larga as quadradas Larga essa vida errada e faz seu pé de meia Então dá licença, favela estruturada Agora mudou as blocadas, tá dentro da minha carteira Caminho com Deus, eu não canto só Buscando o meu melhor Fui na fé, não na sorte Invejoso ver, nós sorri e sofre Lembra aquele menorzinho que muitos não deram nada Sofrimento foi escado Pra nós subir o patamar Émo vivo, é no outro nível Minha origem vou levar Eu sou becos e vi elas dando Em qualquer lugar Hoje a gente fala, aponta, aplaude Mas pra acontecer não foi pra atividade Quantos não colou no intuito, maldade Dando a oportunidade de um rádio na laje Não se afundou no pó Nós fez o jogo virar, meu mano, olha só Pra quem duvida, eu provei, não sou digno de dó Vou objetivar, minha velha é uma goma melhor Batalhou na pior Prometi alcançar Aquela nave, aquela fome, outro patamar Prosperidade, fé que um dia a hora vai chegar Mesmo que seja dura, luta não te animar Pois não pode parar Quantas barreiras terás que passar Pra você ver que o teu Deus é contigo Quantos amigos se foram embora No momento que você correu perigo Quantos dizia no rolê fechar Quantas garrafas, quantos envolvidos No sofrimento e solidão que chora Se apega em Deus e nos objetivos E vários dizem andar no pó e perdiu a esperança Vem menorzinho trocar caldo de cana por lança Hoje volto na minha lembrança Aquele tempo do passado Do suízo do menor, deixava até o mais bravão Na minha caminhada, sempre fui pelo certo Flaco, vários que pilantriam nas costas E quer colar pra perto Subi e sai, dá volta por cima Porque o mundo gira Humildade sem punta disciplina Humildade sem punta disciplina Eu já sabia Que a daia do saca peça contestado Mas era a única opção que eu tinha A fome aumentava o desejo e a vontade De ir atrás do pão de cada dia Eu via minha irmã chorar debaixo da coberta Enquanto minha mãezinha sofria Eu garimpava todo dia na fé do Senhor Não deixo nada me abalar Eu faço com amor Não quero me vangloriar Mas o pai vai, chegou E nós só tá que passa O maior e o maior que chegou E esse é nosso lugar Residente da periferia Na família entre a paz e a guerra dia a dia Problema que nos ferem Trazem fortes consequências Eu venho do barraco Falta de tudo é a biberta Aqui é bem difícil Sou do lado de um presente Perdoa com tudo isso Eu venci os empecilhos Aqui vi meus amigos No crime perder seu brilho Uns encontrar privados Outros viraram finados Eu fui sobrevivente Conquistei o meu espaço Hoje eu vi sua coroa Triste e amargurada Aqui na quebrada Eu passando por minha velha Vendo aquela cena Olha só que parada Eu recordei que você me convidou Pra ir naquela caminhada Como você faz muita falta É só tristeza que faz lamarga Vários amigos que não estão mais aqui Vários sonhos Enterrado é a família que chora Pra eles só mais uma estatística Acreditar em mudança de vida O ser humano é fário Até mesmo eu falhei Não julgue pra não ser julgado É que vários morreram de bala perdida Os banheiros no pó Os de loló Os que não trocaram Desceram pro corró O crime não é bombom Eu prefiro em outra vida De menor aos 14 Já perdi vários amigos no 12 Vai achando que é doce Só coroído te visitar Hoje acordei cedo Pra fazer esse jogo virar Não tive medo das barreiras Que tive que enfrentar Eu pensei em parar Eu pedi direção pra Deus Pra poder me guiar Sozinho não consigo Então entra na casa No rádio e na televisão Conforte os corações Tenha fé que ainda não acabou sua missão Seja forte Seja forte O seu barco balançou Quem te protege não dorme Seja forte Seja forte O seu barco balança Mas quem te protege não dorme Eu me encontro na vida louca Fui por 5, 7 Comecei a trampar na boca Minha mãe sempre disse Meu filho vai estudar Pensa no futuro Não deixa o tempo passar Vida não tá fácil Mas não podemos parar Muita fé no pai Pras coisas virem a mudar Peço muito a Deus Que te dê forças pra lutar Mãe, vê se perdoa Nunca quis te magoar No crime desde pivete Em busca de um bom lugar Mãe, vê se perdoa Nunca quis te magoar No crime desde pivete Em busca de um bom lugar Prometo que eu vou parar Não quero te ver chorar Vejo a luz no fim do túnel Minha estrela vai brilhar Prometo que eu vou parar Não quero te ver chorar Vejo a luz no fim do túnel Minha estrela vai brilhar A dor da desculpida Um filme domingo do dia das mães Onde muita gente comemora Uma mulher chorou a morte Dizendo DJ Maqui Vós cria eles copia Tira aí Vem pra quem sabe Taca mais uma nas pistas Restante Love Fuck